Contarei a todos a real grandeza A virtude recebida do Senhor Tras por louva minha vida de tristeza Venha alegre vida cheia de amor Só Jesus te amigo verdadeiro Conserva, desiste o seu amor O minha alma deu a vida como aleio Glória, glória, o seu mar Eu jamais esquecerei o amor sincero Que o Senhor manifestou por minha luz No meu coração sentimos sempre creio Pois é esse o amor que ao céu conduz Só Jesus te amigo verdadeiro Conserva, desiste o seu amor Por minha alma deu a vida como aleio Glória, glória, o seu amor Não existe amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel O seu sublime amor assim jamais foi Cristo A não ser em Jesus que o seu amor Só Jesus te amigo verdadeiro Conserva, desiste o seu amor Conserva, desiste o seu amor O meu coração sentimos sempre Conserva, desiste o seu amor